Eu lembrei, professor, eu estava fazendo, eu falei, gente, mas o que eu estava fazendo que eu não, falta essa aula, eu estava fazendo uma prova que eu estou fazendo curso de inglês aí a professora marcou bem nessa hora, eu falei, nossa, eu vou ter que, ou um ou outro Really? Do you make the test of English? É, eu fiz um tempo, quando eu tinha uns 14 anos, eu fiz uns 2 anos, só que depois eu tive que parar porque complicação, saúde mesmo, aí agora eu estou voltando mesmo, porque é necessário, né? Sim, é importante demais O inglês é muito importante Então, deixa eu pegar aqui os nossos slides para a gente começar a nossa aulinha de hoje e aprender um bocadinho mais de farmacovigilância Aí, peraí Hoje é a sessão Sessão 4 da unidade 2, encerrando aí a unidade 2 do nosso livro Vai falar de toxicovigilância e farmacovigilância Tá bom? Então, só colocando aqui Compartilhar aqui Compartilhar aqui Então, só colocando aqui E aí 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 Beleza, pessoal Pessoal, olha só Hoje o conteúdo reporta A unidade 2, sessão 4 A gente até que já viu sobre Toxicologia geral Depois falamos Sobre o conhecimento de dose letal Qual substância é mais tóxica do que outra Como que são feitos os estudos de dose letal Depois falamos de algumas drogas E o perigo da intoxicação Tratamos alguns fármacos Dentre eles Citamos o exemplo do paracetamol Dos barbitúricos Entre outros fármacos Que são potencialmente Intoxicantes Quando determinado O uso em altas dosagens Tá bom? E aí depois passamos Para as drogas entorpecentes Certo? Falamos de morfina E álcool E canábis Cocaína Antes da avaliação A gente fizemos a primeira avaliação Né? O pessoal Foi teoricamente bem Né? Na avaliação Gostei do desempenho da turma Em geral E Fiz a correção Lancei a nota no portal E hoje Se eu não me engano Eu publiquei A prova de vocês No e-mail Então se você Colocou lá pra mim O e-mail certinho Não tem nenhum problema Eu já enviei A prova corrigida No e-mail de vocês Depois confere lá Tá bom? Mas é exatamente Aquela nota Né? Que eu lancei no portal Certinho? Então É Dentro Dessa perspectiva Na aula passada A gente falou Sobre doping No esporte E falamos Né? Que dentro do esporte Existe essa possibilidade De Anabolizantes Existe essa possibilidade De hormônios De alguns fármacos Que podem potencializar O ganho Né? É Esportivo E por isso São substâncias Proibidas Porque é desleal Você competir Com alguém Que está Dopado Por alguma Dessas substâncias Por isso Existe a Farmacovigilância Né? No doping É um tipo De farmacovigilância Tá bom? É Buscando ali Então Encontrar Esse tipo De Substância Que promove Esses ganhos E a gente Falou Das substâncias Falamos De alguns hormônios Dentre esses hormônios Nós citamos O uso Da testosterona Do HCG Utilizamos Também O hormônio Do crescimento Da insulina Tá bom? Falamos De alguns fármacos Que de certa forma É Com É Comprovadamente Melhoram Algum desempenho Né? E até Mascaram Algumas situações Como é o caso Do uso De diuréticos Para diminuição Do peso Para que haja Então Não é Uma falsa Competitividade De um atleta De peso pesado Com um peso médio No boxe Então citamos Esses exemplos Trabalhamos Algumas situações E hoje Nós chegamos Nessa unidade 2 Sessão 4 Do seu livro Tá? E dentro Disso daí Nós estamos Falando o que? Desse assunto Não é De Toxicovigilância E farmacovigilância É um assunto Pertinente Ao que nós já vimos A gente já Falou empiricamente Em algumas disciplinas Em algumas matérias Que nós vimos Por exemplo Quando nós abordamos O caso Da intoxicação Do guilherme É o paracetamol O que que é isso? É uma Tóxico Vigilância E por que Que este medicamento Está escrito assim Este medicamento Deve ser mantido Longe do alcance Das crianças Porque já aconteceu Não é E acontece Né Nos dias Atuais Ainda De intoxicações Por crianças No caso De medicamentos De fácil acesso E aí Essa farmacovigilância Não é Capta Essas Essas Situações E começam A desenvolver Soluções Para essa situação Um problema Um exemplo Tenta pegar hoje Um frasco De paracetamol infantil Você vai ver Que a tampa dele Tem um dispositivo De segurança Uma criança Não consegue abrir A tampa De um paracetamol infantil Justamente Para inibir Essa situação Né Do contato Exagerado Da criança Com o fármaco Porque A gente viu Que num organismo Infantil A dose letal Ela é Menor Né Ela Em menor quantidade Do que seria Para um adulto Exemplo Uma dose letal De paracetamol Para um adulto É de 5 a 7 Gramas De paracetamol Enquanto Para uma criança Em pouco mais De 300 miligramas Pode levá-la Ao óbito Tá bom Então assim É uma discrepância Muito grande Existem essas situações Né Que pode Intoxicar Crianças Que pode Levar ao envenenamento Então São essas situações Que levam A esses estudos De toxicovigilância E farmacovigilância Tá bom E é o tema Da nossa aula De hoje Recapitulando Tudo que nós Aprendemos E Comprovadamente A gente pode Prosseguir Citando Primeiramente Esse quadro Clínico Né Aonde tá falando Aí que terminando O tratamento Né Doutor Marcos Retornou Ao trabalho No hospital Né Sua rotina Porém dessa vez Respeitando os limites Do seu corpo Sem exagero Né Dessa vez Ele não Recorreu à morfina Né Como ele fez No passado Em seu primeiro Dia de trabalho Atendeu uma paciente Que tinha começado A tomar medicamentos Para emagrecer E há alguns dias Viam sentindo Seu coração Estava mais acelerado E por isso Estava preocupada O médico examinou E percebeu Que os batimentos Cardíacos Da paciente Estavam elevados E sua pressão Um pouco acima Do ideal Razão pela qual Pediu para Ela responder Algumas perguntas Após o questionário Doutor Marcos Percebeu que Essas alterações Foram causadas Né De certa forma Aí Por algumas situações Clínicas Que eu quero Comentar Aqui pra você Pessoal Esse fármaco Pra emagrecer Existe fórmula Mágica Pra emagrecer Não existe Né É Existe Fazer O que é certo Porém Não só Na farmacologia Não só No âmbito Do emagrecimento Os seres humanos Buscam Fórmula mágica Pra tudo E é nestas horas Que o ser humano Buscando Fórmulas mágicas Pra tudo Se encontram Nessa mesma Situação Clínica Em que Esta paciente Chegou ao consultório Do doutor Marcos Porque Um medicamento Utilizado Pra emagrecer Ele tem que Mexer em tantos Metabolismos Que normalmente Ele afeta Outros A gente já percebeu Que para cada Fármaco Utilizado Com um objetivo Respeitado E eficaz Ele ainda Consegue Desregular De 5 A mais Outros Mecanismos Por exemplo Você toma Um antibiótico Normalmente Você toma Um antibiótico Pra que? Pra curar Uma bacteriose Uma infecção Do trato urinário Uma pneumonia Bacteriana Ou qualquer outra Infecção Ou inflamação Proveniente De uma bactéria O problema É que quando Você toma Antibiótico Normalmente Você trata O foco Que causa A doença Porém Você tem que Lembrar Que o seu Intestino É colonizado Por quê? Por bactérias E esse antibiótico Ele não vai matar Somente A bactéria Que está causando A infecção Ele vai matar A sua microbiota Normal intestinal Que foi colocada Ali Pra regular O seu intestino Se eu tirar Hoje a sua microbiota Normal intestinal O que vai acontecer Com você? Você vai ter Quadros B e D Porque você precisa Dessas enterobactérias Probióticas Para O metabolismo Da vitamina D Absorção Da vitamina D E o metabolismo Da vitamina B Entre outros Tantos Metabolismos Que são simbióticos Com a sua microbiota Intestinal E eu só estou citando Um exemplo Aí você toma Antibiótico Para quê? Porque senão Você vai sofrer E pode até Ir a óbito Se você não tratar Essa infecção Bacteriana Então você percebe Que um fármaco Ele resolve O problema Em questão Mas provoca Uma outra Situação Problema Que deve ser Resolvida Também É óbvio Que em farmacologia Em tratamento Médico A gente sempre Busca O melhor Custo Benefício Se eu deixar Você Infectado Você vai morrer Se eu tratar Você não vai morrer Mas você Vai recuperar Com desbiose Intestinal Pós uso De terapêutica Antimicrobiana O problema É que a maioria Das pessoas Não sabe Disso E aí Quando você Faz um tratamento Com antibiótico Normalmente Você pega Receita E quando eu E quando eu falo Essa é dinâmica Ela vai mudando Ela vai mudando E essas informações Que eu estou Ministrando aqui Para você São atualizações Se o profissional Se o profissional Não busca Atualização Ele nunca Vai saber Disso Então trata Prescreve Para o paciente Antibiótico Terapia Durante sete dias De tantas Em tantas horas Para tratar Uma infecção Do trato urinário Beleza Tratou A ITU Infecção Do trato urinário Ou tratou A pneumonia Ou tratou A bacteriose Em qualquer Outro Sítio Anatômico E aí deixou Você Com um problema Desbiótico Intestinal Que se não tratado Obviamente Que vai inferir Em novos problemas E aí como Que deve ser feito Bom Tratei com antibiótico Eu matei A microbiota Normal do paciente Ou a maioria Dela Provoquei Um quadro Desbiótico E agora O que eu tenho Que fazer Para recuperar Isso Minha gente Eu tenho Que dar carvão Ativado Para a pessoa Para neutralizar O efeito Sobressalente Do antibiótico E depois Tratar Desbiose Dele Administrando Probiótico Intestinal Mas quantas Das vezes Você já fez Um tratamento Semelhante Ao que eu estou Falando aqui Que foi finalizado Da forma Correta Como eu estou Mencionando Para vocês E por que Que hoje Sabidamente Isso é um conhecimento Atualizado Por causa Da farmacovigilância Por causa Da tóxico Vigilância Que percebeu Que bom Esse antibiótico Pode Eliminar um problema E causar outro Por que Que quando você Está assistindo Televisão Você vê Propagandas Maravilhosas De alguns medicamentos Que tiram Dor de cabeça Que fazem Isso Fazem aquilo E no final Em palavras Rápidas Coloca lá assim Esse medicamento É contraindicado Em caso de suspeita De dengue Bom Eu sei que você Não entendeu nada Mas é isso Que eles falam Esse medicamento É contraindicado Em caso de suspeita De dengue Como que eles Chegaram A esta Declaração Farmacovigilância E tóxico Vigilância Observaram Que além Da analgesia Esses tipos De fármaco Que tinha Na sua composição O ácido acetil salicílico Provocavam O fator Antiegregante Plaquetário Que quando Administrado Em um quadro Clínico Do dengue Poderia Agravar O quadro Clínico Do dengue Que já Causa Plaquetopenia Já causa Disfunção Plaquetária Então pra que Que eu vou Administrar um medicamento Que tira a dor Tira a febre E ainda Provoca O fator Antiegregante Plaquetário Só se eu quiser Terminar De empurrar Esse paciente Para o quadro Clínico Hemorrágico Do dengue Mas essa Informação Que hoje É tão Banalizada E até Colocada Em palavras Rápidas Em um Comercial Essa informação Chegou a você A custo De muitas Vidas Que foram Lesionadas Ou finalizadas Através do uso Desses medicamentos E aí Começou a perceber Os médicos Em hospitais Em clínicas Em universidades Começou a perceber Mas peraí Por que que esse Fármaco Por que que esse paciente Tem morrido Eu tô administrando Um analgésico Administrando um antitérmico Pra ele E aí Observou-se Que O analgésico Antitérmico Estavam correlacionados A todos os pacientes Que estavam morrendo De choque Do dengue Hemorrágico E aí Observou-se O que Que esses Fármacos Tinham uma coisa Em comum O ácido acetil Salicílico De quebra Descobriram O fator Antiagregante Plaquetário E também Descobriram Que não pode Administrar Esse medicamento Em caso De suspeita Do dengue Senão vai piorar O caso clínico Mas essas informações Que hoje Corriqueiramente Você recebe Em atualização Ou até banaliza No passado Não existia Então Muitas pessoas Tiveram que Sofrer os sinais E sintomas Para que O médico Lá no consultório Lá na Na terapia intensiva Lá na Farmacovigilância Relatasse No seu Testado De óbito Ou Naquilo Que ele está Escrevendo Ali As situações Necessárias Para que Um grupo Pesquisadores Então Começam Começam a levantar Características E começam Dessa forma Criar Novos Fármacos Ou ainda Fazer com que O fármaco Que era Para uma Finalidade Tenha outra Finalidade Por exemplo Já que Foi descoberto Essa propriedade Do ácido Acetil Salicílico De promover O fator Antiagregante Plaquetário Para uma Pessoa Que tem Quadros De coagulopatia Ou Hipercoagulação É uma Situação De melhoria Porque Essa pessoa Vai sofrer De trombose Essa pessoa Vai sofrer De microcoágulos Que Podem ser Evitados Se eu der O ácido Acetil Salicílico Para ela Num quadro Clínico Do infarto Ele pode Ser prevenido Se Quando a pessoa Está sofrendo Angina Colocar um Ácido acetil Salicílico Debaixo da língua Dele E levar Para o pronto Socorro Olha só Então assim Nem tudo Aquilo que se Descobre Como efeito Colateral É de tudo Perdido Se tem Uma mente Por trás Raciocinando Nas possibilidades Que isso Pode ser Utilizado Por exemplo Aquele medicamento Para tirar Rugas Ele foi Bastante Utilizado E aí Observou-se O efeito Dele Em cicatrização E aí Hoje Ele é Utilizado Como Atenuante De cicatriz Não vou Falar o nome Do fármaco Aqui Mas Foi um fármaco Para uma Proposta Que acabou Virando Outro Depois Que foi Colocado Para a população Usar Um outro Fármaco Por exemplo Esse é usado Por pessoas Que tem Problema De queda De cabelo Finasterida O uso Original Da Finasterida Foi Feito Para Pacientes Que estavam Com câncer De próstata Ou Ainda Que tinham Prostatite Na Concentração De 5 Miligramas Ele era Administrado E Notoriamente Se Reduzia A A Situação Clínica Do paciente Num Fator Menos Agravante Do que O inicial E aí Observou Que esses Pacientes Que usavam Finasterida 5 Miligramas Começava A nascer Cabelo De novo Era Um Efeito Colateral E Hoje Finasterida É Utilizado Para Que Um Cosmético Que Faz Com Que Haja Novamente A Possibilidade De Ganho Capilar Então Você Percebe Que Nem Tudo Que É Efeito Colateral É Um Efeito Deletero E Mesmo Os Efeitos Deletérios Se Observados De uma Maneira Clínica De uma Maneira Científica Pode Se Utilizar Como Proveito Para O tratamento De outras Situações Como É Como é O Caso Citado Por Exemplo Do Ácido Acetil Salicílico Então 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 Pessoal Dentro Dessa Perspectiva E Agora Enxertando Novos Conceitos Voltando Para O Quadro Clínico Que Essa Mulher Estava Procurando Emagrecer Estava Procurando A Fórmula Mágica E Existem Vários Fármacos Que Prometem Isso A Custo De Danificar Outras Situações Por Exemplo Existe Um Fármaco Até Hoje Utilizado Ele Foi Proibido Por Um Tempo Depois Voltou Que Chamamos De Sibutramina Quem Já Ouviu Falar De O que Que A Sibutramina Faz Ela Inibe A Sua Letargia De Queima De Gorduras E Ela Potencializa O Seu Catabolismo Então É Sim Um Fármaco Que Vai Fazer Com Que A Pessoa Emagreça Mas Como E A Que Custo Ela Faz Isso Você Tem Uma Glândula Chamada Tireoide Que Fica Aqui Na Região Do Seu Pescoço Quando Você Apalpa O Seu Pescoço Você Sente Ela Mas Não Aperta Muito Forte Não Fica Na Região Do Seu Pescoço Essa Glândula Tireoide Ela Produz Tetra Iodo Tiroxina Que É O Famoso T4 O que Que A Tetra Iodo Tiroxina Faz Minha Gente Ela Acelera O Seu Metabolismo De Catálise De Queima De Quebra De Moléculas Para Produção De Energia Então Ela Vai Favorecer Automaticamente Um Maior Metabolismo Catalítico No Seu Corpo Porque A Sibutramina Ela Aumenta A Produção De T4 Livre No Final Porque Ela Estimula A Sua Glândula Tireoide A Ficar Produzindo T4 Livre Quase Que O Tempo Inteiro E Inevitavelmente A Pessoa Emagrece Só Porque Isso Tem Um Preço Muito Alto A Se Pagar Primeiro Porque Sua Glândula Tireoide Ela Funciona Como Metabolismo De Feedback Como Que Ele Funciona Professor É Assim Quando Você Vai Dormir O Seu Organismo Hormonalmente Começa A Desligar Você Como Que Ele Faz Isso O Hormônio Produzido Lá Na Sua Glândula Adrenal Fica Em cima Do Rim Ele Ele Começa A Diminuir Dessa Forma Ele Começa A Diminuir O Hormônio Chamado Cortisol Que É O Hormônio Do Estresse É O Hormônio Que Te Acorda É O Hormônio Que Te Mantém Estressado Mas Não é Um Hormônio Interessante Então Não É Se Eu Não Te Estressar Você Fica Dormindo O Dia Inteiro Se Eu Não Te Estressar Você Não Vive Quando Eu Falo Hormônio Do Estresse Eu Não Estou Pensando Na Palavra Estresse Psicológico Que É Quando A Pessoa Está Estafa Estressada E Fica Nervoso Quer Bater Em Todo Mundo Quer Xingar Todo Mundo Quer Falar De Uma Forma Grosseira Isso É Uma Pessoa Estressada Isso É Esgotamento Psicológico Alguma Coisa Que Dependente Do Hormônio Cortisol É Óbvio Que Essa Pessoa Pode Estar Sofrendo Um Metabolismo Cortisólico Desfuncional E Por Causa Disso Ela Se Estressa Com Mais Facilidade Mas O Estresse Aqui Independente Disso Já Viu Que Tem Gente Que Acorda Estressado Essa Pessoa Você Tem Que Rever Os Conceitos Ou Cortisol Alterado Tem Como Você Medir Isso No Laboratório E Como Que Você Acorda O Hormônio Cortisol Ele Começa A Se Elevar E Você Estressado Organicamente Pelo Hormônio Cortisol Começa Então A Produzir Uma Série De Hormônios Que Vão Estartar O Seu Organismo Dentre Esses Hormônios O Cortisol Estimula A Produção De TSH O Cortisol Estimula A Produção Estimulando A Produção Do TSH Ele Vai Estimular A Produção De T4 Livre E O T4 Livre Vai Estressar O Seu Corpo Fazendo O Que Catálise De Hormônios Perdão Catálise De Gordura Catálise De Glicose Produzindo Energia Produzindo ATP E Você Acorda E E Depois Para Desligar O Seu Corpo Você Vai Ficando Sonolento Letárgico Por Que Cortisol Diminui Diminui A Produção De TSH Diminui Dessa Forma A Produção De T4 Livre E Você Vai Diminuindo A Sua Catálise Pronto De Ficar Numa Forma Basal Ou Seja Pronto Para Estar Em Stand By Pronto Para Dormir E Vai Dando Aquela Sololência Gostosa E Você Adormece Então Então Isso É Natural Então Quando Eu Coloco Um Hormônio Ou Quando Eu Coloco Um Medicamento Que Faz Com Que Esse Eixo Do Estresse Esteja Comprometido Para Que Você Venha Emagrecer Automaticamente Eu Estou Alterando Funções Orgânicas Normais E A Pessoa Vai Emagrecer Sim Só Porque Ela Vai Ter Um Prejuízo Se Não For Feito Um Acompanhamento Com Endocrinologista Se Não For Um Tratamento Acompanhado E Ainda Assim Sofre Riscos Essa Pessoa Corre Um Sério Risco De No Futuro Desenvolver Hipotireoidismo Porque Você Colocou Sua Glândula Tireoide Para Trabalhar De Uma Forma Que Ela Não Estava Acostumada E Quando Você Desmamar Do Medicamento Ela Simplesmente Vai Parar Trabalhar Resultado Efeito Sanfona A Pessoa Vai Engordar Agora Por Disfunção Hormonal Da Tireoide E Como Que Isso Chegou Essas Informações Que Eu Estou Passando Para Você Chegou Ao Conhecimento Através Da Farmacovigilância Agora Você Olha Essa Informação Está Na Tela Do Seu Computador Doutor Marques Voltou A Trabalhar A Primeira Atendente A Primeira Paciente Que Atendeu Tava Um Paciente Que Estava Tomando Medicamento Para Emagrecer Começou Da Taquicardia Começou A Sofrer Ofegância Na Respiração O Coração Dela Estava Mais Acelerada Ficou Mais Preocupada E Aí O Médico Foi Aferir A Pressão Dela Estava Com Pressão Alta Foi Aferir Os Botimentos Cardíacos Dela Ele Estava Com Taquicardia Por 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 Isso Ela Estava Tomando Medicamento Para Emagrecer E Automaticamente Se Estimula A Tireoide Estimula Catálise Vai Dar Taquicardia Mesmo Vai Dar Vai Aumentar A Pressão Se Tem Taquicardia Aumenta A Pressão Arterial E Obviamente Ainda bem Que ela Procurou Um Médico Porque Isso Pode Aumentando A pressão Arterial Evoluir Para um Acidente Vascular Cerebral E Até Uma Parada Cardiorrespiratória Olha A Gravidade Dos Fatos Olha A Situação Clínica Então Tudo Isso Olha É Extremamente Preocupante Quando Não Se Tem A Farmacovigilância É Por Isso Que Alguns Medicamentos São Proibidos Porque Antes De Liberar Qualquer Medicamento Antes De Substância Química Para Terapia Há Um Estudo Muito Grande Há Um Estudo Científico Laboratorial Muito Grande Dentre Esses Estudos A gente Já Viu Alguma Coisa Determina Se A dose Letal Para Que Se Haja A Dequação Da Possologia Porque Afinal De Contas Todo Medicamento É Uma Droga E Como Droga Depende Da Concentração Para Tratamento Ou Para Envenenamento Como diz Paracélcio O medicamento Para Tratamento Depende Da dose E toda Substância É potencialmente Um Veneno E aí Essa Possologia Exige Estudos Exige Dados Científicos Testes De Bioestatística Para Que Haja Validação Depois Tem Testes Com Animais De Laboratório Teste Com Plantas Teste Com Isso Teste Com Aquilo Até Chegar No Último Na Última Situação Que Tem Os Testes Com Humanos E Dentro Esses Testes Tem Aquelas Avaliações De Reações Toxicológicas Agudas Lembram Disso Lá Da Unidade 1 Que São Aquelas Reações Adversas Que Acontecem Até 24 Horas As Reações Subagudas São Aquelas Que Acontecem Até Três Semanas Aquelas Crônicas Que Acontecem Até Três Meses Isso Tudo Pessoal São Feitos Estudos São Feito Análise São Feitos Com Com Proadamente Cientificamente Tratado E colocado Na bula Do medicamento E Só Depois Que Passou Por Todas Essas Etapas Esse Medicamento Então É Analisado Por Um Órgão De Vigilância No Caso Do Brasil É Anvisa No Caso Dos Estados Unidos É O FDA E Ainda Existem Outros Órgãos Reguladores Que Vão Chegar Num Consenso Se Isso Pode Ou Não Pode Ser Utilizado Para População É Por Isso Que Alguns Fármacos São Proibidos No Brasil Mas Se Você For Numa Outra Unidade Federativa Você Vai Enconar Esse Fármaco É Validado Lá Mas Não É Que É Validado Lá Às Comprovações Aleatórias Né E Ver Estudos Aleatórios Não Tem Que Ser Uma Coisa Séria Passou Pelo FDA Passou Pela Anvisa Quantas Críticas A gente Viu Aí Ao Ministério Da Saúde Que Estava Tentando Resguardar O Pessoal De Tomar Algum Fármaco Que Foi Recentemente Testado Sem Antes Ter Uma Comprovação Da Anvisa E A gente Viu Uma Briga Um Grupo De Pessoas Querendo Que Liberava Esse Fármaco Outro Grupo De Pessoas Que Queriam Que Realmente Tivesse Um Teste Mais Elaborado O Fato É Que Algumas Pessoas Conseguiram Essa Liberação Tomaram Aquele Primeiro Fármaco E Alguns Vieram Até Óbito Por Causa Disso Isso Tudo Gerou Dados De Fármaco Vigilance Que Obviamente São Finalidades Ou Finalizados Perdão E Tem A Finalidade De Produzir O Que Dados Científicos Para Aprimoramento Do Fármaco Então Depois De Todo Estudo Apresentado De Todos Todos Testes De Tóxico Vigilância Apresentado De Farmacovigilância Apresentado Aí Sim Esse Fármaco É Liberado Para O Consumo Da População E Ainda Assim Existem Situações Clínicas Que Vão Acontecer Somente Em Loco Em Cito Quando Está Liberado Para População Vocês Esperariam Que Algumas Pessoas Viessem A Óbito Após Tomar A Vacinação XYZ Não Mas Por que Que Aconteceu O Que Que Tem De Em Comum Dessas Pessoas O Que Que Tem Comum Nessa Vacina Qual Situação Clínica Que Está Comum Nesse Problema Então São Perguntas A Ser Respondidas Em Farmacovigilância Que Levam Ao Aprimoramento Desse Farmacol Dessa Vacina Para Que Não Haja Novas Vítimas Que Certamente Iriam Ocorrer Se Essa Loucura Continuasse Aí Entra Os Órgãos Reguladores Anvisa O FDA Entre Outras Unidades De Farmacovigilância Que Isso Pode Acontecer Dentro Um Hospital Isso Pode Acontecer Dentro De Um Órgão Municipal Um Órgão Estadual E Essas Informações Tem que Chegar A Vigilância Sanitária Para Que Elas Então Sejam Reunidas Em Um Órgão Maior Para Que Se Haja Um Estudo De Aprimoramento Constante Do Fármaco Que Que É Isso Tóxico Vigilância Farmacovigilância Farmacovigilância Porque Observou-se Que O Uso Indiscriminado De Antibióticos Promovia A Resistência Bacteriana É Por isso Que a Gente Chegou Onde Chegou Bactérias Multiresistentes Por Uso Indiscriminado De Antibiótico E Até Hoje Tem Gente Que Vende Antibióticos Sem Receita Médica Na Farmácia Não Tem Problema Nenhum Você Fazer Isso Desde Que Você Tenha Conhecimento O Problema É Que A Maioria Das Pessoas Não Tem O Conhecimento Que Eu Abordo Aqui Nesse Caso Da Microbiologia É Que Eu Não Preciso De Uma Bazuca Para Matar Uma Formiga E Tem Gente Vendendo Azitromicina Para Curar Alguma Coisa Na Garganta Que Uma Penicilina Resolveria O Problema Criando Resistências Bacterianas Desnecessárias E É Por Isso Que Anvisa Baixou Uma Norma De Farmacovigilância Que É Proibido Vender Antibiótico Nas Farmácias Sem Prescrição Médica E Vai Chegar O Momento Que Vai Perceber Que Os Médicos Estão Prescrevendo Muita Coisa Errada Então Tem Que Fazer Outra Coisa Para Inibir Esse Tipo De Comportamento E Aí Vai Chegando Essas Notícias Essas Farmacovigilâncias Essas Tóxicovigilâncias Para Aprimoramento Da Farmacologia Do medicamento Descoberta de Novas Situações Que esse medicamento Pode resolver Como foi citado Aqui O caso Do Acetil Salicílico Caso Da Finasterida E Aí Foi Proibido Por um Tempo O uso Da Sibutramina Porque O negócio Era Mágico Para quem Queria Emagrecer Só Porque Sabe-se Que Sem Reeducação Alimentar Não Existe Emagrecimento De qualidade Que Vai Resistir Você Toma O fármaco Emagrece Não Para Para Reducar Sua Alimentação Retira O fármaco Você Não Pode Usar Ele Muito Tempo Você Não Reducou Alimentação Vai Adiantar Alguma Coisa Não Você Vai Engordar Do Mesmo jeito Aí Volta Para O fármaco Emagrece Não Reduca Alimentação Tira O fármaco Engorda Do Mesmo Jeito Efeito Sanfona Tem Gente Que Faz Cirurgia Bariátrica Reduz O Estômago E Após A Cirurgia Bariátrica Emagrece Continua Sem Reeducação Alimentar E Engorda Depois Então Existem Coisas Que São Tratadas Em Conjunto Aí Percebeu Ah Não Adianta Eu Fazer Uma Cirurgia Bariátrica Se O Paciente Não Passar Por Uma Análise Psicológica Se O Paciente Não Passar Por Uma Análise Fisiológica Uma Reducação Alimentar Nada Que Eu Fizer Aqui Por Ele Vai Adiantar Nessa Situa Perce Percebeu Percebeu Que Ao Fazer A Cirurgia Bariátrica Parte Do Estômago Era Retirado Dessa Pessoa E Com Isso A Pessoa Perdi Eficácia Na Absorção De Vitamina B12 Porque Eu Preciso Do Fator Intrínseco Intestinal Na Parede Do Estômago Para Associar Vitamina B12 Para Que Essa Fosse Absorvida Pelo Intestino Então Eu Resolvi Um Problema E Criava Outro Qual Anemia Perniciosa E Pensando Nisso A Evolução Da Cirurgia Bariátrica Foi O Que Então Vamos Grampiar O Estômago Dessa Pessoa Não Retira O Parênquima Gástrico Essa Pessoa Para De Alimentar Excessivamente Reduca O Seu Hábito Alimentar Emagrece E Depois A Gente Faz A Reversão Ou Se Não Coloca Um Balão Gástrico No Estômago Que Dá Sensação De Sociedade Ela Para De Comer Excessivamente E Depois A 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 Então Dentro Dessa Dessa Situação Do Paciente Que Foi No Consultório Doutor Marcos Qual A Atitude Dele Diante Dessa Situação Quais As Medidas Que O Médico Profissional Da Saúde Ou Enfermeiro Ou Farmacêutico Mediante Uma Notícia Dessa Tem Em Frente Um Caso Dessa Interação Medicamentosa Provocando Um Ataque Cardia Um Ataque Pneia Nesse Paciente O Que Que Deve Ser Feito Então O Propósito Dessa Farmacovigilância Pessoal Está Focado Em Detectar Avaliar Compreender E Prevenir Os Efeitos Adversos Ou Qualquer Outro Tipo De Problema Relacionado A Medicamentos O Campo De Atuação Inclui Produtos Fitoterápicos Hemoterápicos Produtos Biológicos Produtos Para A Saúde Vacinas Além Disso Algumas Outras Questões Fazem Parte Da Farmacovigilância Vigilância Como For Exemplo Da Cirurgia Bariátrica Que Eu Citei E Isso Infere Em Anotar Colher Os Resultados Adversos Anotar Numa ficha De Farmacovigilância E Enviar Isso Para Vigilância Sanitária Que Envia Para Anvisa Que Envia Para Um Órgão Responsável Que Vai Notificar A Empresa Que Produz Esse Fármaco Que Manipula Esse Fitoterápico A Melhorar E E E Com Isso Os Medicamentos De Baixa Qualidade Que Mesmo Após Os Estudos São Liberados Às Vezes São Até Proibidos Depois De Serem Liberados São Barrados Por Esse Tipo De Farmacovigilância Erros Medicamentosos São Evitados Por Esse Tipo De Farmacovigilância Notificações De Perca De Eficácia Como É O Caso Das Resistências Bacterianas São Notificados E Dessa Forma Tomam Se Atitudes E Aí O Uso De Medicamentos Para Indicações Não Aprovadas E Que Não Tem Base Científica Também Passa Por Farmacovigilância A Gente Acompanhou Recentemente Com O Uso Polêmico De Alguns Fármacos Para Combater Uma Doença Polêmica Quantos Não Viram Pessoas Se Degladiando Pelo Uso De Hidroxicloroquina Ou Ivermectina Ou Outros Fármacos Que Se Alegavam Não Ter Propriedades Aprovadas Para O Uso A Qual Estava Destinado Porque Pensavam Que A Hidroxicloroquina Servia Para Resolver Problemas Somente Do Plasmódico Da Malária Porque Pensavam Que A Ivermectina Só Tinha Propriedades Contra Verminoses E Parasitose E aí Começaram A estudar Artigos Começaram A refazer Pesquisas E Tem Até Artigos Falando Da Propriedade Antiretroviral Que A Ivermectina E A Hidroxicloroquina Possuem Mas É Óbvio Que Eu Também Não Posso Com Base Nessas Informações Submeter Uma População Inteira Sem Antes Ter Uma Pesquisa E Começaram A Pesquisar Populações Que Já Faziam Uso Dis Como É O Caso Da População Africana Que É O Maior Consumidor De Ivermectina No Mundo E O Covid Não Teve Tanto Impacto Naquela População Será Que É Por Causa Do Clima Será Que É Por Causa Da Ivermectina Será Que Do Isolamento Geográfico Afrodescendente Será que a raça Determina alguma coisa Somos todos da espécie humana Mas a gente sabe que existem Variações biológicas Será que A espécie humana Afrodescendente Tem Algum Fator Que Aprimora Mediante A A questão Da Covid Aí Compara Os Afrodescendentes Norte-americanos Morrendo em Larga escala Lá nos Estados Unidos Então não é A raça Não é A Afrodescendência Será que é O clima Então Esses Questionamentos Que eu estou Provocando aqui O conhecimento Acadêmico Em vocês Não é Para promover Discussão Política São Questionamentos Que são feitos Pela classe Científica Para buscar O porquê Que aquela População Teve menor Impacto Do que Uma população Que está do lado Ali Chamada Itália A Itália Praticamente Foi Dizimada Quando O vírus Chegou lá Diferentemente Da população Vizinha Afrodescendente O mundo inteiro Pensava Pela pobreza Daquele Continente Economicamente Falando Porque é um Continente Riquíssimo Em outras Situações Pensava Que quando A Covid Chegasse Lá Ia dizimar Aquele Continente E não Foi isso Que aconteceu Ah, será Que é o Clima E foram Observar A Austrália Aquela População Recebeu Uma Recomendação Bom, já Que existe Essa possibilidade Vamos Recomendar O uso Da Ivermetina Também Sofreu Baixo Impacto Da Covid Aí vem Os mais Populistas E falam Ah, mas Não tem Nada Comprovado E aí Vem os mais Otimistas E falam Mesmo Sem comprovação Se existem Dados Eu vou Me apegar A eles Então Para que Não fique Nessa Balbúrdia Humana Que é Tão comum A Farmacovigilância E a Tóxico Vigilância Desempenham Papéis Ímpares Se Nequanon Eu não Conseguiria Evoluir Farmacologicamente Falando No mundo Então A importância Da Farmacovigilância Está justamente Isso Colher informações No consultório Os médicos Porque O doutor Marques Vai ser Obrigado A relatar Em seu Prontuário Que essa Paciente Estava Com Tachicardia E Tachipneia Por uso De medicamento XYZ Que estava Utilizando Para Emagrecer E Essas Informações Vão Sair Do Prontuário Do doutor Marques Para um Prontuário De Farmacovigilância Que No começo Da aula Eu estava Falando Sobre O Aperfeiçoamento Digital Do Profissional Esses Formulários Eram Preenchidos A mão Hoje Eles são Preenchidos De forma Online Está vendo O tablet Na mão Do doutor Marques E É isso Que ele Está Fazendo E Cai Em tempo Real Em um Site Específico Para Isso Por Exemplo A gente Que é Biomédico Trabalha No laboratório Quando Tem um Exame De Covid Positivo Um Exame HIV Positivo Um Exame De Dengue Positivo Não basta Você ir lá E assinar Não Você tem Que assinar E você Tem que Notificar A vigilância De Saúde Do município Que Há Um Caso Positivo Aí você Tem que Informar Endereço Do paciente O Nome Do paciente A idade Do paciente E o Resultado Para que A Vigilância Tome Providências Para que Essa Doença De notificação Compulsória Não se Alastre Da mesma Forma A farmácia Ao Liberar Um Medicamento Ela tem Que Notificar A farmácia Vigilância Desse Medicamento Da mesma Forma O médico Lá no Consultório Ou no Centro De Pesquisa Ou aonde Quer que Esteja Percebeu Alguma Situação Clínica Diferente Tem que Ser Notificado Para que Haja Farmácia Vigilância E para que O medicamento Seja Aprimorado Se O medicamento É de Baixa Qualidade Ou de Alta Qualidade Eu não Sei O fato É que Produziu Esse Efeito Adverso E esse Efeito Adverso Tem que Ser Analisado E Gerar Aprimoramento E aí Dessa Forma Evitar Erros Medicamentosos Evitar Balbúrdias Como Essa Esse Fármaco Não é Aprovado Aqui no Brasil Em lugar Nenhum No Mundo E Que Efeito Ele Tem E a A gente vê Até Algumas Situações De circo Acontecendo A nível De Política Nacional Sem Conhecimento Algum Visando Situações De Poder Ridículo Mas Lembrar que Existem Órgãos Competentes Para isso Também Essa Farmacovigilância Ela Permite Notificações De casos De Intoxicações Agudas E Crônicas O que é Intoxicação Aguda Aquela Que a gente Estudou Que Causa Problemas Até 24 horas Depois Da Administração Do Pharma Crônica Até Uma Semana Subaguda Até Uma Semana Crônica Até 30 Dias E Tem A situação Que Até 90 Dias Pode Acontecer É Uma Situação Onde Você Pode Avaliar A Mortalidade Relacionada Aos Medicamentos Que Foram Utilizados Promovendo Melhorias Promovendo Novas Pesquisas Promovendo Desenvolvimento De Ciência É Uma Ferramenta Que Eu Posso Utilizar Para Averiguar Abusos E Usos Indevidos De Medicamento Averiguar Ainda Interações Medicamentosas Com Substâncias Químicas E Outros Medicamentos Isso Tudo É Válido Então O Objetivo Pessoal Da Farmacovigilância Vais Vais Desde Melhorar O Cuidado Com O Paciente A Segurança Em Relação A Uso De Medicamentos Ou A Qualquer Intervenção Médica Que Seja Até Contribuir Para Utilização De Forma Segura Racional E Mais Efetiva De Qualquer Produto Ou Substância Que Vise Cuidar Da Saúde Então A Farmacovigilância Também Tem Por Objetivo Promover A Compreensão A Educação A Capacitação Clínica De Médicos E Profissionais Da Área Da Saúde E Os Parceiros De Colaboração Contínua E O Comprometimento Profissional São Vários Então Dentro Dessa Situação Problema Após Esse Questionamento Que O Dr. Marcos Viu Que Nessas Alterações Foram Causadas Por Uma Interação Medicamentosa Entre Medicamento Para Emagrecer E O Antidepressivo Que A Paciente Já Utilizava Há Alguns Anos Então Essa Interação Medicamentosa Essa Informação Em si É Valiosa Para Farmacovigilância Qual Deve Ser Atitude Do Dr. Marcos Mediante Essa Situação Relatar Se ele Não Relatar Esse Fato Não Chega As Agências Competentes Se Não Chega Lá São Informações Valiosas Então Quando O Profissional Negligencia Esse Ato Profissional Que Pode Ser Negligenciado Basta Ele Não Relatar Isso Tudo Inferem Percas Científicas Percas De Melhoria E Etc Então Que Medido Profissional Da Saúde Deve Tomar Mente Frente A Um Caso De Interação Medicamentosa Relatar O Caso E Aí Os Propósitos Da Farmacovigilância São Esses Melhorias Contínuas De Medicamentos Vacinas Melhoria Da Clareza Com que o Medicamento Pode ser Administrado E até Outras Situações Que ele Pode Ser Administrado E Quais Situações Clínicas Que ele Deve Ser Evitado Fazendo Com que A Farmacovigilância Na Prática Clínica Seja Aprimorada Por isso Que Esse Medicamento É Contraindicado Em caso Suspeita De dengue É Válido Nos Dias De Hoje E A Gente Sabe Que Não Pode Administrar Acetil Salicílica Em caso Suspeita De dengue Por isso Que Não Posso Utilizar Sibutramina A longo Prazo Se não Vai Causar Hipotireoidismo Por isso Que Esse Medicamento Pode Causar Impotência Sexual Da Onde Que Surgiu Isso Farmacovigilância Então Isso É Muito Importante Farmacovigilância E Tóxico Vigilância É Muito Importante E Como Que As Notificações São Feitas Como Que Elas São Conduzidas As Notificações Suspeitas De Reação Adversa De Medicamento Anvisa Podem Ser Do Tipo Leve Moderada Grave Ou Letal Então O Evento Adverso Que Aconteceu Nesse Paciente Provocou Uma Reação Leve Que Aquela Reação De Pouca Importância E De Curta Duração O Paciente Teve Uma Vertigem O Paciente Teve Uma Taquicardia Por Uma Hora Depois Melhorou O Paciente Teve Uma Elevação Da Pressão Depois Melhorou São Coisas Leves Paciente Apresentou Uma Flatulência Paciente Apresentou Uma Perca Do Libido Paciente Apresentou Uma Impotência Sexual Transitória São Reações De Pouca Importância E De Curta Duração Tudo Que É Transitório Que Levou Uma Reação Adversa Naquele Momento Porém Com o Passar Do Tempo Ela Foi Revertida Podem Requerer Tratamento Mas Não Afetam Substancialmente A Vida Normal Do Paciente Então A Notificação A Anvisa Ela Pode ser Classificada Como Reação Leve E Ainda Assim Vai Ser Estudada E Aprimorada Esse Medicamento Moderada Por Exemplo O Uso Da Finasterida É Uma Reação Adversa Leve É Um Fármaco Utilizado Para Câncer De Próstata E Para Prostatite Porém Observou Que Também Fazia Nascer Cabelo Bom Que Efeito Adverso Fantástico Vou Aproveitar Ele Para Outra Situação Moderada É Aquelas Reações Adversas Que Alteram Atividade Normal Do Paciente O Paciente Desmaiou Teve Uma Síncope Mas Voltou De Boa O Paciente Teve Uma Hipersensibilidade Aquele Medicamento Começou Com Cosseira Começou Com Náusea Vômito Alterou Atividade Normal Do Paciente Resultando Em Incapacidade Transitória Sem Sequelas Provocam Hospitalização Sempre Vai Ficar Internado Vai Ficar Observação Uma Reação Alérgica A Um Fármaco Uma Reação Adversa Aquele Fármaco Que Levou A Náusea Vômito Diarreia Levou Paciente A Internação Prolongamento Da Hospitalização Ou A Atenção Em Serviço De Urgência E Falta Ao Trabalho Ou As Aulas É Quanto Você Tem Que Para O Médico Internou Ou Se Não Pegou Testado Porque Você Está Incapacitado Mas Nesse Caso Foi Por Causa De Reações Adversas Inferidas Ao Fármaco Que Você Tomou Por Que Descobriu-se Que Alguns Pacientes São Alérgicos A Penicilina Porque Teve Reações Adversas Nessa Situação E Isso É Uma Situação Moderada Agora Tem Situações Que São Graves O Paciente Pode Infartar O Paciente Pode Ter Uma Parada Cardiorrespiratória O Paciente Pode Sofrer Sequelas Que Que Não Levam Ele A Óbito Mas São Graves Porque Acabam Ameaçando Diretamente A Vida Do Paciente Causando Anomalias Congênitas Por Exemplo Como É o Caso Do Us Da Talidomida Que Foi Proibido Porque Causa Má Formação Congênita Mas Como Essa Proibição Aconteceu Porque Observou-se Que Isso Era Corriqueiro Paciente Do Us De Talidomida Levando A Má Formação Congênita Em Paciente Gestante Então Esse Medicamento É Proibido Em Gestante Quem Faz O De Finasterida Não Pode De Maneira Alguma Engravidar Uma Mulher Porque Se Engravidar Corre O Risco De Teratogenia Da Onde Que Viesse Informação Porque Observou-se Isso O Uso Prolongado Ai Que susto Menino Fala aí Eu tava Concentrada Aqui Fala Pode Falar Desculpa Desculpa Qual é o nome Você falou aí Talidomida E Finasterida Um Outro Fármaco O Cloranfenicol A gente Viu ele Aqui Cloranfenicol É um Antimicrobiano Que 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 ao Ser Utilizado Em Larga Escala Provoca Aplasia De Medula E Isso É Mortal Paciente Corre A Coloca O paciente Em risco De Vida Porque Aplasia De Medula A pessoa Para De Produzir Hemácia Para De Produzir Plaqueta Para De Produzir Leocosta Resultado Vai Entrar Numa Anemia Profunda Numa Plaquetopenia Profunda Levando Ao Risco De Hemorragias Sangramentos E Acidentes Vasculares Sem Falar Na Imunodepressão Que Esse Paciente Entra Então São Exemplos De Fármacos Correlacionados Exemplos De Situações Clínicas Que Já Aconteceram E Por Isso Foram Relatadas Como Grave Reações Que Ameaçam Diretamente A Vida Do Paciente Causando Anomalia Congenta Que Resulta Em Incapacidade Permanente Ou Significativa Ou Ainda Que Necessite De Intervenções Posteriormente Para Prevenir Sequelas E Aí Obviamente Que Tem Aquelas Situações Letais São Reações Que Levam A Óbito O Paciente Chofei Um Choque Anafilático Teve Um Edema De Glote E Morreu Por Exemplo Para O Paciente risco. Teve reação adversa, teve reações anafiláticas, tem quadros alérgicos, então não há sila, não. Esse é um paciente que não pode entrar em contato com substâncias que podem levar ele a quadros graves, moderados e até letais. Por exemplo, pacientes que utilizam o medicamento glifage. O medicamento glifage é um medicamento que reduz a glicemia no sangue. Para aqueles pacientes que são pré-diabéticos, eles não são insulino-dependentes porque o pâncreas ainda funciona, mas eles precisam de um medicamento que quebra um excesso de glicose no sangue para que venha preservar o que o pâncreas ainda consegue. Sem agredir o pâncreas. E aí, só porque os pacientes que utilizam glifagem não pode, em hipótese alguma, tomar contraste iodado, porque vai interagir e aí o efeito de primeira passagem é desastroso, forma-se uma substância que interage provocando reações graves e até letais nesse paciente. Como que descobriu isso? Na prática clínica. E aí a gente observa, depois de compreender esses erros que eu passei aqui para vocês e argumentei vastamente, de maneira acadêmica, espero ter clareado a mente de vocês, que os dados referentes ao primeiro semestre de 2002 é uma estatística muito antiga, a gente já está em 2020. A estatística de 18 anos atrás, mas só para você entender que há 18 anos atrás, 58% das reações adversas medicamentosas eram do tipo leve. 28% eram do tipo moderada. 7% era do tipo grave e 7% do tipo letal. Com certeza, esses dados aqui vão diminuindo com o passar das décadas e dos anos, porque as informações vão sendo geradas, a farmacovigilância e a toxicovigilância vão aprimorando os medicamentos, fazendo com que as indústrias se adequem a medicamentos mais seguros, menos reativos e dessa forma, por isso que você encontra hoje na prateleira, não é? Fármacos hipoalergênicos, fármacos que têm pouca interatividade e mais efetividade por causa desses estudos. E com certeza, se eu for analisar, se eu tivesse um dado estatístico de 2020, com certeza teria mais reações leves e moderadas do que graves e letais. Porque à medida que avança a tecnologia, e ela só existe para isso, melhoria da qualidade de vida de todo e qualquer ser humano. Se antigamente eu trabalhava com folhas de papel e escrevia para notificar a vigilância sanitária, hoje eu trabalho com formulário digital. Se antigamente você tinha que ir na faculdade, sentar a bunda na cadeira e escutar um professor falando por horas, sem ter oportunidade de ter uma aula gravada, hoje em dia você tem a oportunidade de ir à faculdade, porque está aberta essa oportunidade, e ainda assim tem uma aula híbrida, porque essa aula fica gravada. Mas por que que isso foi possível? Uma reação adversa chamada pandemia. Caso contrário, esse efeito que a gente está vendo em 2020, talvez a gente veria em 2025 ou 2030. Você só aprimorou e adiantou uma tecnologia que os livros já falavam em 2010, que ia acontecer lá para 2025, em 2030. Então, pela necessidade, já tinha tecnologia, mas muitos não adequavam à tecnologia. Mediante a situação, foram obrigados a adequar. E agora estão usufruindo de tecnologias que antes não tinham, ou que já existiam e que você nem sabia que existia. Quem aqui sabia que existia iFood antes da pandemia? Eu sabia, mas pouco utilizava. Hoje eu faço compra de supermercado pela iFood, pela falta de tempo. Então, tem coisas que vêm para melhorar. E na farmacovigilância não é diferente. São situações, pessoal, que vêm para aprimoramento, melhoramento da vida comum. Então, mediante esses fatos expostos, aqui na aula 4, da unidade 2, que nós falamos de toxicovigilância e farmacovigilância, eu quero que você explore um pouco mais desse tema. Eu já explorei vastamente esse tema aqui. Falei de situações clínicas, que provavelmente alguns se identificaram, outros aproveitaram para a sua segurança. Por exemplo, aqui é a Eliane Rios, que trabalha com estética. Por que que hoje ela pode aplicar um butox? Por que que hoje ela pode fazer um procedimento com ácido hialurônico, promovendo uma descamação segura na pele? Mas ela não pode pegar esse ácido e colocar de qualquer maneira. tem uma concentração específica? Tem a forma adequada de se espalhar isso no rosto da pessoa? Ela não pode pegar o butox e aplicar em uma região não específica? Ela não pode fazer isso, porque senão vai deformar o rosto da pessoa. E se for em doses concentradas, pode causar neuroparalisia. Mas por que que naquela concentração específica e no local certo, causa um efeito estético de harmonização facial? Da onde que veio isso? Pode causar até necrose, né, professor? Pode causar até necrose no tecido. Tá vendo? Como tem casos que vocês conhecem pela mídia de pessoas que, pela falta de sabedoria primeiro, e depois pela falta de conhecimento, fizeram procedimentos errados e perderam sua carreira de forma desastrosa por causa disso. Agora, se eu seguir as regras de farmacovigilância, tóxico-vigilância, aplicando de forma adequada, atualizando sempre como profissional, pouco risco eu vou correr. É óbvio que uma coisa ou outra vai acontecer de forma leve, talvez moderada, mas grave e letal, são fatos muito, você viu lá, 7%. E dentre esses 7%, pessoal, normalmente não está correlacionado ao erro profissional. É porque é uma substância nova, alguma coisa que foi inovado, experimentou, não deu certo. caso da vacina, por exemplo, você sabe que algumas marcas provocaram morte. E aí? Foi culpa do profissional técnico de enfermagem que aplicou a vacina no paciente? Sim ou não? Não. Então, quando eu estou bem resguardado e faço o procedimento padrão, o resultado é qualidade, aprimoramento e melhoria. e mesmo se tem um bom resultado, é o que eu sempre falo, a gente aprende com os erros do passado para aprimorar e não cometê-los novamente. Afinal de contas, passado só serve como referência, ele não serve como direção. Se eu uso o passado só como referência, se você acertou, aprimora a sua vida para que a assertividade seja mais eficaz. Se você errou, recalcule a rota e comece com a experiência ou a referência que você tem para não cometer o mesmo erro. O filosófico hoje é ou não é, pessoal? Tá isso aí. Tóxico-vigilância, farmacovigilância. Tá profundo hoje mesmo, professora. Então, dentro disso daqui, olha, qual que é o trajeto? Aí na sua web aula lá, você pode clicar que vai aparecer um por um. Mas é tudo que a gente já falou. Começa com o quê? Pesquisa. Antes de liberar o fármaco, pesquisou, 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 descobriu que o fármaco faz essa e essa e essa situação. Desenvolve alguma coisa pré-clínica. Estudos. com plantas, com animais ou com o próprio ser humano. farmacêutico. Depois, qual que é o melhor incipiente farmacêutico para administrar isso no ser humano? Farmacotécnica. Depois, observa-se na população o desenvolvimento clínico desse fármaco. Tanto benéfico quanto adverso. E aí, por fim, isso gera registros e notificações que auxiliam o aprimoramento da eficácia, o aprimoramento da qualidade, o aperfeiçoamento da técnica desse fármaco para que haja melhoria para todos que se beneficiam desse fármaco. E isso tudo vem por fármaco vigilância. que começa desde a dispensação do fármaco na indústria, através do lote, através da hora que foi envasado o fármaco. Por quê? Às vezes, deu um problema num lote só. Ah, teve uma reação adversa, o paciente deu um piripaque com uma reação adversa grave. Às vezes, é porque aquele lote estava contaminado com a substância, como eu já peguei. Teve um dia que os pacientes em massa começaram a dar um piripaque pelo uso de um antibiótico. Olha só. E aí, a diretoria do estabelecimento pediu para que o doutor Eden evidenciasse se tinha ou não tinha alguma situação que estava ocorrendo nessa ampola de medicamento. Porque não é possível. Todos os pacientes que tomaram esse fármaco tiveram um piripaque. Eden, pega esse medicamento e faz um controle microbiológico nele. Beleza. Cresceu uma bactéria chamada aeromonas. Essa bactéria é uma bactéria contaminante de água. Não estava o problema na água da indústria que invasou o medicamento. E o problema era exclusivo de um lote. E aí, obviamente, que tem que se rever lá no controle microbiológico da indústria para que isso não continue acontecendo. E recolher todo aquele lote e melhorar a qualidade do controle microbiológico daquela indústria. Afinal de contas, teve reações adversas no paciente que foram reações moderadas. Porque teve piripaque. O paciente teve que ficar internado, prolongar a internação até reverter o quadro e etc. E tal. Fármaco vigilância. está na situação real. Então, esse é o trajeto percorrido pelos medicamentos que encontram nas farmácias. Se encontra nos hospitais. Ou não só medicamentos, mas procedimentos que se fazem em hospitais, clínicas, como é o caso da cirurgia bariátrica que eu citei para vocês. eles nascem com a pesquisa e permanecem no mercado sobre o olhar da farmacovigilância. Momento em que qualquer reação adversa ou efeito indesejado deve ser registrado e avaliado. E há casos em que o medicamento chega à fase de farmacovigilância, porém, é retirado do mercado por causa de seus efeitos colaterais indesejados. é o fato daquele contraste biológico para a radiologia chamado celobar. Aquilo ali causou a morte de pessoas. Foi removido do mercado, já era. Então, assim, isso é só um exemplo, tá? Mas tem outros fármacos que foram retirados por causa dos efeitos colaterais indesejados. e aí o negócio é retirado aqui do mercado porque tem efeito indesejado e aí a pessoa vai lá no mercado negro e compra esse negócio e traz de volta. Contrabando. Acontece isso muito com fármaco para emagrecer. Ah, por que que a cibutramina não é mais vendida no Brasil? Ah, eu fiquei sabendo que é vendido lá no país das galáxias. Aí a pessoa vai, arruma um escambo, vai lá e compra, paga só para ver as situações. Emagrece? Emagrece. Mas por que que foi proibido? Causa mais efeito colateral do que você pagar um nutricionista, fechar a boca e emagrecer. Faz exercício físico. Melhor. E aí, obviamente, tem casos e casos. Tem disfunções hormonais que realmente requerem o uso de alguns fármacos para que não piore essa disfunção. e aí, olha, clicando caso a caso, pesquisa, síntese, prospecção e identificação das propriedades. Depois, desenvolvimento pré-clínico, testes farmacológicos, eficácia, testes laboratoriais, testes toxicológicos. Depois, farmacotécnica, formulação de controle de qualidade, desenvolvimento clínico, fase 1, fase 2, fase 3. Depois, registro na Anvisa e liberação para consumo. E aí, fica observando. Se tem alguma reação adversa e a farmacovigilância pode, não somente aprimorar, como também decidir em retirar esse fármaco de circulação devido a efeitos colaterais indesejados. E aí, obviamente, você pode aprimorar o seu estudo lendo um artigo científico, por exemplo, que esses slides estão lá na sua pré-aula já, tá bom? Você vai pegar, quer aprimorar isso? Dá uma lidinha nesse artigo científico. Esse artigo científico fala das intoxicações crônicas por agrotóxicos de uso agrícola. que nesse caso é feito por toxic vigilância pelo dado do CINITOX, Sistema Nacional de Intoxicações ou informações toxicológicas. e aí é tema da aula que vem. Porque a aula que vem a gente vai falar justamente sobre vai entrar nessa toxicologia ambiental. Até aqui a gente falou em toxicologia clínica, como que desenvolve, como que faz, falamos de drogas psicoativas, neuroativas, falamos de entorpecentes, o uso e o que acontece no organismo, falamos de doping e por fim compreendemos com mais propriedades a toxicovigilância e farmacovigilância. E a aula que vem a gente entra nessa farmacologia ou toxicologia ambiental, falando de intoxicações e falando de agrotóxicos. Você sabia que a intolerância ao glúten ela pode ser adquirida? Ah, pessoal, não sabia, pensei que a pessoa nascia com isso. Pode ter carga genética, mas também aquela pessoa que nasceu normal e desenvolveu isso ao longo da vida é por causa do consumo de hortaliças que estavam indevidamente produzidas com excessivo uso de agrotóxicos. Porque esse agrotóxico ele inibe quando você está comendo ele ele vai tendo efeito de bioacumulação. e às vezes ele é lipofílico ele acumula na gordura. Aí a pessoa está comendo, 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 comendo e está bioacumulando. E aí o agrotóxico inibir a citocromo oxidase P480 em alguma coisa que eu não me lembro agora. Que é a enzima responsável pela captação do trigo e metabolização do glúten no organismo. E a pessoa começa a ter intolerância ao glúten por causa dessa situação. Bioacumulação de agrotóxicos pelo consumo de hortaliças contaminadas com isso. E aí quando a pessoa vai engordando é pior ainda. Porque se ela é gordinha isso vai acumulando no tecido adiposo. Quando ela emagrece é como se fosse uma nova intoxicação. Aí isso só faz mais agravo. Quer entender um pouco mais desse assunto? Leia sobre esse artigo. Leia no seu livro. aproveite os próximos 30 minutos para compreender melhor essa matéria fazendo os exercícios de pré-aula pós-aula fazendo um mapa mental e agregando conteúdo de qualidade para a sua vida. Pessoal sempre sempre um prazer estar aqui com vocês nas quartas-feiras à noite. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje agregado conhecimento à sua carreira profissional e dessa forma contribuindo para que você seja um profissional diferenciado na sua carreira profissional. Obrigado pela presença do Robson, Marcela, Maria Paula, Zilderson, Karine, que estão aí desde o início da aula e Estevam e Eliane que entrou depois, mas com certeza aproveitaram o momento que entrou e depois pode ver essa aula gravada. Grande abraço, vou ficando por aqui, até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, professor.